Olha gente, uma confusão em um bar no Jardim Antunes, em Rio Preto, acabou com a morte de uma pessoa. Carla Esquizato, ao vivo, tá apurando as informações e tem os detalhes pra gente. Carla, boa tarde pra você. O que aconteceu nesse caso? Oi, Casa Grande. Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Segundo informações do boletim de ocorrência, dois homens teriam começado essa confusão dentro do bar. Por quê? Um deles falou pro outro que a mulher dele estava o traindo. É revoltado, ele partiu pra cima com uma faca e esfaqueou essa vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Revoltados com a situação, outras pessoas que estavam no bar partiram pra cima desse agressor. Ele apanhou bastante e também levou um tiro. Ele conseguiu fugir, mas logo depois ele foi preso, né, foi pego pela polícia, caído próximo a uma farmácia. Esse homem foi levado pra Santa Casa, aqui de Rio Preto, e segue internado. Ele deve passar por uma audiência de custódia assim que receber alta do hospital, Casa Grande. Tem muita gente que resolve tudo na discussão, na violência, o que não pode acontecer. É mais um caso que se repete. Obrigado por enquanto, Carlos Kizato, aí ao vivo de Rio Preto.